3 quilos, representando a academia, CT Tim Lioto, senhoras e senhores, presenciador Igor Lelhador. Primeiro atleta a subir no ringue, Igor Lelhador, 26 anos de idade, CT Tim Lioto. 66 quilos. Já tem muita luta, é bem experiente esse menino, então essa luta realmente promete. E a torcida não para, a torcida não para. Chegamos a última luta do nosso card principal de Muay Thai, e depois nós vamos voltar com as lutas de boxe. Caiu o Lelhador. O João Paulo é muito experiente também, vai ser um excelente luta. Isso mesmo, nós seremos agora um excelente luta do Muay Thai, com duas equipes excelentes. Fantasiado e perigoso esse soldado. Aí é o João Paulo chegando, 32 anos, 63 quilos, Jameson Kim. Mais um aluno que promete. O João Paulo, 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 o Vamos lá, para a última luta profissional de Muay Thai, hein? Já tirou a máscara? Eu achei que eu estava de máscara ainda. Bota com a máscara. Eu achei que eu estava com a máscara ainda, mas ele já tirou. Mas é isso aí mesmo, fora a brincadeira, vai ser uma excelente luta esses dois atletas. Vamos ver o que vai rolar aí, hein? Você vê que o João Paulo é maior do que o lenhador ainda. Impressionante o tamanho desses caras com esse peso. 63 quilos. Impressionante. Primeiro round. Segundo spoiler. Vamos ver o que vai acontecer. Última luta profissional de Muay Thai. Os dois lutando com uma postura muito boa. Lenhador já começa dando uma canelada na Barça. Jébio passou no vento o chute. Bom chute do... João Paulo bem agressivo, já jogou o chute bem forte. Cruzar direto, chute na costela. Bom bloqueio. Bom bloqueio. É isso aí, muito estudo. Ninguém pode falhar, não. Se falhar, já é. Lá vem o desenhador. Toma conta do meio, mas ele não está de bom o chute. Bom chute do João Paulo. Bom joelhado do lenhador, hein. Cruizado e o bom chute da costela. Já entrou para o joelhado. Boa joelhado. É isso aí, ótima luta. Ótima luta. João Paulo controla o meio do ringue. Bom chute baixo do João Paulo. Jebe, jebe Cruzado Jogou o chute no braço Voltou direto e é o cotovelo Muito bom o movimento João Paulo Direto no Leandro Quase que pega João Paulo na postura Tranquilo, jogou o chute baixo Leandro fez o bloqueio Trabalhou a distância Jogou o cruzado, não acertou nem o cruzado Nem o direito Chute baixo do Leandro Chute alto do Bom chute do Leandro João Paulo Que local de Boeste, meu Deus Meu Deus do céu Que local de Boeste Que local de Boeste, velho Coisa linda Coisa linda Jogou pra Boeste, senhora Foi igual a Paulada Foi na panela da pera Não teve nem jeito Entrou com a guarda aberta e tomou Caiu desacordado o ganhador, velho Esse aí foi o local de da noite Parabéns ao João Lindo nocaute Lindo nocaute Lindo nocaute Nocaute da noite Que coisa linda Que soco foi esse, velho Até agora o leador tá deitado Até agora o leador tá deitado Impressionante 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 Que luta Que nocaute Até agora o leador tá deitado Não acordou Impressionante João Paulo Mão de pedra Que paulada foi essa Capotou Perdeu o freio Capotou e pegou o povo Como diz Ótima luta Impressionante Acabou Do jeito que começou Com emoção E com tudo Que tinha que dar João Paulo Foi perfeito Linda luta Lindo nocaute Pois é O leador Não conseguiu Fechar a guarda Tomou um contra-golpe Tá lá até agora Deitado Vamos torcer Pra que ele seja bem Não, já tá conversando Ele já Já tá tudo bem Já tá conversando Tá tudo bem Mas foi uma pancada Muito forte E seca Impressionante O João Paulo Com certeza Ele ganhou O peito De nocaute Da noite Linda luta Lindo nocaute É isso aí Lindo nocaute Boa João Paulo Lindo nocaute Encerramos o card principal Com um nocaute Espetacular Impressionante isso Esse João Paulo O que ele fez aqui hoje Nessa luta Foi impressionante Tá de parabéns Ele e o treinador dele Foi sensacional O João Paulo Construiu